Fala galera, tô aqui com a Jajé. Oi pessoal. E a gente tá aqui juntas pra falar pra vocês algumas dicas de ouro pra vocês realizarem o agachamento. Vários agachamentos na verdade durante os treinos em casa, beleza? A gente separou 5 agachamentos que é muito comum e todo mundo acha que é simples. Que é o agachamento regular, o agachamento de sumô, o avanço, o recuo e o afundo. São exercícios que todo mundo fala assim, ah, isso aí é simples, mas quando vai fazer em casa, vai vir na cabelão, não é? Não dá certo. Aí é do joelho, na lombar, não tá funcionando, o treino tá leve, será? É, será porque, será que é verdade que os treinos com peso corporal não fazem efeito ou vocês estão fazendo errado? Se liga, hein? Pra refletir. Então salva esse vídeo pra você consultar depois e conta aqui pra gente se você comete algum desses egos, beleza? Então, bora lá. A gente vai começar quando é basicão, agachamento regular. Isso mesmo. A Babila vai mostrar comigo aqui como é que funciona. Vamos lá então. Primeira coisa, Jéjé, a base do agachamento regular. O pezinho sempre tem que estar na distância da linha do quadril acompanhando a linha dos ombros. Então, confere aí na sua casa se você faz direitinho. E você vai rodar um pouquinho só. E geralmente a pontinha do pé pra fora. Não muito, porque senão vira um tumor. Beleza? E agora, na hora de agachar, você vai pensar o seguinte. Você tem que jogar a força do seu corpo, o peso do seu corpo no calcanhar, aliviando as pontinhas do pé. Então, nada de jogar lá pra frente. Boa, Jéjé. Perfeito. Vocês observam aqui, ó, que o joelho dela não deslupou pra frente. Se você olhar pra baixo, Jéjé, olha pra baixo. Você continua vendo o pontinho do seu pé? Continua. Mas, então, um dos erros clássicos é a galera agachar e jogar o joelho lá pra frente com o pé de assunto aqui. E eu nem agachei. Então, além de gerar dor, a minha musculatura que eu quero que trabalhe, que é o quadríceps e o pulo, nem estão sendo ativados direito. É, outro erro muito clássico também é a galera joga o corpo pra frente. Na hora que você vai agachar, joga o corpo atrás e o corpo aqui na frente. Também não dá, né? Não dá. O que que acontece? Isso aí pode provocar, inclusive, a famosa dor na lombar, que a galera fala, que reclama que agacha e você tirou. Por quê? Você tá jogando uma sobrecarga na lombar, que é um músculo que nem é pra ser trabalhado agora, com tanta ênfase no agachamento. Então, um truque bacana pra parar com isso é, contrai o abdômen, leva o seu ouvido lá atrás, foca a força toda lá no calcanhar, espreme o seu bumbum antes mesmo de começar a agachar. Vou fazer gelado aqui pra vocês. Bom, vamos lá, Jéjé. Isso. Boa! E subiu. Legal. Então, aqui, o bumbum ativou, o quadríceps ativou, né? Não ficou aquele agachamento xoxo e muito menos que nem atingamos com a curva que a gente não viu. E é isso aí. Pulamos agora, agachamento sumou. Beleza. Qual que é a diferença dele? É o posicionamento dos pés no solo. Então, a gente vai posicionar um pouquinho mais afastados do que é na lateral do cadeiro, não precisa exagerar. E o pézinho vai ficar na diagonal, nunca de lado e nem de frente. Então, a dica de ouro desse agachamento é você manter o seu joelho aliadinho com o pé. Então, se você vai agachar, vai agachar, Jéjé. O seu joelho, acompanha ele, vai pra mesma direção da ponta do pé. Por que que a galera se tirou no joelho quando vai fazer ele? Porque a maioria faz isso aqui. Anterioriza, faz uma rotação interna do joelho. Então, isso provoca lesão a longo prazo. É horrível. Sempre tente manter o joelho aliadinho. E de novo, vamos manter a coluna retinha. O agachamento, ele consiste em... Né, Lami? Exatamente. Em descer, em linha reta, pra ativar glúteo. Exatamente. Então, se jogar, não vai funcionar. Já tá mudando outra ênfase, outra musculatura tá trabalhando o lugar que a gente quer. Beleza? Isso aí. Próximo. E agora, a dúvida eu acho que é maior da galera. Afundo, passada, recuo, é tudo a mesma coisa? Não. Não é tudo a mesma coisa, é bem parecido. A gente continua trabalhando com o quadrista, o psicólogo também é muito bom. Eu adoro esse exercício, porque eu acho que ele é bem completo. Eu não adoro, não. Eu gosto de ser feita. O exercício nem tanto. Mas são ênfases diferentes, né? Então, por exemplo, o avanço é a passada pra frente, né, Gegé? Isso. Isso. Sempre mantendo a mesma lógica do abdômen bem contraído. O recuo é a passada pra trás. Boa. E o avanço? Não tem passada. Você vai posicionar, né? E vai simplesmente afundar. Por isso o nome, afunde. Sempre se afunde. Você afunde. Sempre com o tronco retinho. O joelho, mais uma vez, é o mais importante. Nunca passe da ponta do pé. Tem muita gente que faz esse exercício e ir pra frente e pra trás. Não é coisa. Uma dúvida. Eu acho que, em geral, é. Às vezes a gente sente mais a perna de trás, da parte do quadríceps, do que a própria perna que está lá na frente. Nesse movimento, qual que é a perna que está trabalhando mais? Na verdade, aqui, ó, no assunto, vamos supor, a gente está paradinho. Pelo paciência corporal, você consegue enfatizar a perna que você quer, né? Quem tem já esse domínio do corpo. Então, se eu quiser jogar a força toda aqui na perna da frente e aliviar de trás, eu deixo a de trás só com apoio, posso? Assim como eu posso jogar a perna de trás. Só com a perna de trás. Mas o legal é a gente balancear. Principalmente porque aqui não está rolando nenhuma passada, né? Pra trás, nem pra frente. Então, você pode equilibrar a força nos dois segundos, nas duas pernas. Ativa o calcanhar com o solo, deixa ele bem ficadinho com o solo. Então, pontinha de pé colada lá atrás, os dois joelhos 90 graus, você consegue acionar as duas pernas. Com o outro. Entendido? É isso aí, galera. Mostramos pra vocês como executar perfeitamente o movimento em casa. Então, fica ligado. Segue lá, garra power. Segue a BH. A gente está postando alguns treinos também. E adianta, não. O garra power, vocês não arrependeram. É isso aí. A gente está caprichando no nosso programa de treino online, né, Jajé? Está muito legal. O exercício todo explicadinho, bem elaborado, com priorização. Então, tem nível avófago, iniciante, primeiro que fica de fora. E agora, a gente vai ter uma novidade, né, Babi? Dois horários durante o dia, às 7 horas da manhã e às 19h15, a gente vai ter uma aula ao vivo pelo aplicativo Zoom. Então, vocês não vão ficar treinando sozinhos em casa, não. Vocês vão treinar com a gente, a gente aqui e vocês aí. É isso mesmo. Pra dar um gasto, uma motivação a mais, a gente vai treinar junto, galera. Bora lá, então. Fique ligado. Comenta aqui. Salva o vídeo. Compartilhe com seus amigos. E bora treinar. Sei. Tchau. Tchau.